As obras do trecho do meio da BR-319 deverão ter andamento em 2022. Em comunicado feito ao senador Plínio Valério, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, informou que a licença ambiental já está bem encaminhada no Ibama. A expectativa é que todos os trechos de recuperação da BR-319 estejam contratados no ano que vem. O senador lembrou os esforços pela repavimentação da rodovia que liga Manaus ao resto do país. Ressaltou ainda que o isolamento do Amazonas em relação a outros estados brasileiros causado pela falta de pavimentação da rodovia influenciou muito na crise de oxigênio com a dificuldade de logística para a chegada dos medicamentos no início deste ano. As obras de pavimentação já estão nos primeiros 52 quilômetros da BR. A próxima etapa é a contratação dos 400 quilômetros do trecho do meio. Além das obras de recuperação das áreas degradadas, será construído no entorno do trecho do meio um cordão de proteção ambiental. Plínio Valério disse que 2021 será o ano de preparação para a realização das obras e alertou sobre o excesso de pesos de carretas que estão danificando o trecho já recuperado. Logo, logo, assim que seja liberada a licença prévia, ele poderá contratar os outros 400 quilômetros do meião, que é o grande problema da BR-319. Ou seja, a BR-319 vai realmente ser pavimentada no próximo ano e talvez leve dois anos para isso. Eu aproveitei e falei com o ministro do problema que a gente tem. Quando eu percorro a BR-319, tem um problema sério. As carretas estão passando acima do peso, porque as balanças não ficam 24 horas por dia. E tem muita gente que acaba burlando e indo acima do peso, prejudicando já, danificando o asfalto. E ele garantiu, na mesma hora, o pessoal do DENIT, que a balança vai passar a funcionar 24 horas para impedir esse tipo de coisa, que prejudica uma luta nossa de tantos anos. Essa era a boa notícia que eu tinha dado para vocês. Estou muito feliz. Maria Derzi para o Sistema de Comunicação Encontro das Águas.